Eu estou! 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 Ainda amaldiçoaram a terra! Eu chove por sua causa! Meu filho, vocês estão passando cheio! Vamos, seus legais de confusão! Vamos! Nem acredito que estou em uma cidade de novo. Desculpe, Soraya, mas estava enlouquecendo naquele deserto. Será que meu filho vai ficar bem? Não se preocupe, Azarui. A Nádia e a Soraya vão cuidar dele. Pode ficar tranquila. Não queria tanto ir a Jerusalém. Sim, mas estou aflita. Nunca passei um dia sequer longe do meu filho. Davi vai ficar bem. Agora aproveita um pouco a viagem. Olha só estas pachas minhas. Você tem razão. O Benjamim deve estar por aqui. Hoje é a inauguração do novo templo. Como souberam? Soubemos do quê? Não choveria mais. Deus nos deu poder para isso. Espera, estão dizendo que vocês provocaram essa seca. Se duvida. Por que não lê as escrituras? Está tudo lá. Eu quero desculpá-se. Eu fiz desculpá-se. Eu estou desculpá-se. Desculpá-se. Obrigado.